É o fim dos tempos Cada dia que se passa Vemos tudo acontecendo O planeta está perdido Está pedindo socorro Vemos pais matarem filhos Filhos matando seus pais Como está escrito No livro do apocalipse Está tudo se cumprindo Como a terra está triste As tragédias são inevitáveis E não adianta O governo culpar Até mesmo as quatro estações Estão confusas Quando pensamos que irá fazer sol Lá vem a chuva Animais que vivem lá no mar do nada Estão morrendo Muitos estão perguntando O que está acontecendo Meus irmãos, está na hora De sairmos à peleja Hora de unirmos Nossas forças e prepara a igreja O que já estamos vendo É o prenúncio do fim Chegou o tempo da ceifa É o tempo da ceifa Jesus Cristo está às portas O que está acontecendo Muita gente não se importa Diz que é fenômeno do tempo Não percebe É o cumprimento do que Deus falou É o tempo da ceifa Haverá separação entre o joio e o trigo Se você quiser subir Junto com a igreja, meu amigo Se prepare enquanto Deus está agindo Com amor Pois o grande dia Ele vem como um juiz Julgando línguas e nações Só pensando neste evento Faz tremer os corações A colheita está acontecendo Entre as multidões Vamos dar as mãos Sair nas ruas e falados Pois o tempo já chegou A igreja está na expectativa Pra subir Muito em breve, muito em breve Sairemos daqui É o tempo da ceifa Jesus Cristo está às portas O que está acontecendo Muita gente não se importa Diz que é fenômeno do tempo Não percebe Que é o cumprimento do que Deus falou É o tempo da ceifa Haverá separação entre o joio e o trigo Se você quiser subir Junto com a igreja, meu amigo Se prepare enquanto Deus está agindo Com amor Pois o grande dia Ele vem como um juiz Julgando línguas e nações Só pensando neste evento Faz tremer os corações A colheita está acontecendo Entre as multidões Vamos dar as mãos Sair nas ruas e falados Pois o tempo já chegou A igreja está na expectativa Pra subir Muito em breve, muito em breve Sairemos daqui Muito em breve Sairemos daqui Os amigos da ARTES Os tempos de Gow O que é o que é o que é aidade? Não é o que é o que é ir Que é o que é o que é aidade? Ou seja, é o que é aidade? Super Obrigado.